Música É isso aí Lombardi meu amigo meu irmão Salve a Amazônia, não há desmatação Ah, ah, espera um momento Eu errei, na verdade é desmatamento Não pode desmatar, não pode esculachar A Amazônia tem que continuar Você que desmata a Amazônia, tu é imundo Afinal de contas ela é o pulmão do mundo Ah, oia, tá certo? E aí lemos um e-mail totalmente louco que nos pedia pra fazer isso, tá? Ó, tamo falando aqui dos hospitais Eu fico sempre encucado com uma coisa em hospital Por que os médicos tem uma letra tão estranha? Por que os médicos tem uma letra que a gente não consegue ler de jeito nenhum? Não é? Por que que isso? A galera não sabe escrever não, pelo amor de Deus Eu acho que é uma coisa assim, o cara olha pra você e fala Abre a boca, vê essa língua, tá? Ok, vê o pulsação Ah, claro, dói aqui? Dói aqui? Não Ah, então tá, então já sei o que que é O cara não sabe c*** nenhuma o que que é, acho que é qualquer coisa Faz um pouco de um andar E o cara da farmácia pega É, você precisa de um, é esse aqui É, quatro vezes ao minuto É, e todo mundo se cura através de placebo Do placebo, do placebo, exatamente É uma teoria, é, é uma teoria, hein? E agora o seguinte, meu querido Mano Quiabo E meu querido Mano Debridinho Conta pra mim, mas o que que foi, o que que foi que você tá falando aí? Então, é quase um ventrilo com isso aqui Olha, vou fazer uma música em homenagem ao placebo, então Que é uma coisa muito interessante Isso eu acho o máximo Isso é uma coisa que você toma que não é nada Mas se você acredita que é alguma coisa, né? O que que é o placebo? O que que é uma metáfora com placebo possível? Ah, não sei, rapaz A gente é uma questão muito intrigante dessa vida aí Né não, né não, né não, Debridinho? É verdade, essa é uma questão muito intrigante dessa vida É, então vambora Aprender, né, rapaz? Vamos falar sobre placebo, então Vamos devagar sobre essa ação, então vamos lá Placebo pra mim É igual catuaba Não serve pra nada Mas dizem que levanta a parada Não levanta não, é placebo, irmão Não levanta não, é placebo, irmão Placebo é algo de mentira Que toma como verdade Placebo é pra alma Uma vaidade Placebo é que nem Um namorado virtual Que diz que te ama Mas você nunca viu seu Rosto não, não tem explicação É algo que mexe com o psicológico de toda a nação Placebo, placebo Também quero pra mim Placebo, placebo Quero ficar feliz assim Placebo, placebo Pra que que você serve Me dá um placebo Pra eu me acalmar Antes que eu me enerve I am Tchau Tchau.